A Evolut começou num projeto adacioso no Vale do Paraíba a partir de uma unidade, uma única unidade, a gente não tinha pretensão nenhuma de entrar no franchising, a gente gostaria que o nosso negócio desse certo, principalmente no Vale do Paraíba. Então a gente começou com um projeto em Taubaté e logo ele se foi para São José dos Campos, foi também para Pindamonhangaba, Tremembé e nesse momento a gente teve, foi muito ao acaso a Evolut, porque tinha um dos nossos concorrentes que entrou em contato conosco e falou, ele queria abrir uma escola em Lorena e na ocasião ele falou que conhecia a Evolut, que tinha várias unidades em toda a região e que gostaria de usar o nosso nome. A gente achou meio estranho aquilo, um concorrente querendo usar o nome nosso e a gente, obviamente, entendemos e a gente liberou. Nessa liberação, foi praticamente um licenciamento, a gente percebeu que o faturamento dele, depois que ele começou a aplicar, não só o nome nosso, mas aplicar as nossas maneiras de trabalho, os nossos processos, a gente percebeu que ele teve um aumento de 400% no faturamento dele. Então a gente pensou, pô, a gente poderia pensar em algo a mais, em um novo modelo de expansão e a gente esbarrou no mercado de franchising. O nosso negócio mudou completamente, de lá para cá hoje são um pouco mais de 100 unidades e a gente está trabalhando bem forte para, inclusive, chegar em localidades onde a gente ainda não chega. Esse ano, inclusive, foi criado a Evolut Fit. A Evolut Fit tem como principal projeto de disseminar a marca em todos os locais do Brasil, em pequenas cidades, pequenas regiões de grandes cidades também, e também deixar o projeto um pouco mais acessível. A ideia é deixar o projeto um pouco mais enxuto, ele fica um investimento a partir de 35 mil reais, algo bem mais barato do que o projeto original, então fica mais simples, projeto mais fácil de organizar, são a partir de dois funcionários apenas, então fica muito mais acessível para essa nova tendência de mercado que tem acontecido. Com a crise, a gente tem visto que tem muitos interessados em franquias, porque saíram de um negócio, saíram no mercado de trabalho, onde tinham bastante tempo já trabalhando, com um dinheiro que receberam, ou seja, tem o capital de investimento, tem o conhecimento, muitas vezes tem uma idade um pouco mais avançada já para se recolocar no mercado de trabalho, então eles querem abrir, e tem a segurança também de poder abrir o seu próprio negócio. Quando eles pensam nisso, eles acabam esbarrando no modelo de franchise, que é um modelo mais seguro, vai trazer uma maior rentabilidade para eles. O plano de expansão é um pouco audacioso, a gente quer hoje, a partir da feira de franquias, a gente quer chegar em 50 unidades. Temos também, através da Evolut Fit, um plano ainda maior. Além das 50 unidades de Evolut normal, que a gente gostaria de alcançar, a gente vai trabalhar a Evolut Fit com mais 50 unidades. A gente tem alguns interessados, já na verdade, que querem se tornar franqueados nesse projeto, são pequenas cidades e pequenas localidades de grandes cidades também. Com o projeto mais enxuto, vai ficar mais fácil de alcançar esse objetivo. O perfil do franqueado, hoje a gente sabe que um franqueado daquele operador é muito interessante porque ele vai manter o padrão da marca, mas a gente não busca só um operador. Hoje a gente busca um franqueado empreendedor, aquele que gostaria não só de ter um negócio rentável, ter um negócio seguro, mas também gostaria de ajudar a gente a cada vez mais crescer esse negócio, a entender o negócio, a raciocinar em cima do negócio, a buscar o desenvolvimento da marca, a buscar o desenvolvimento dele próprio. Então, esse é o perfil que mais nos atrai. Bom, a Evolut tem como diferencial a flexibilidade da franqueadora, onde a gente consegue adequar qualquer tipo de projeto de acordo com cada franqueado. A gente não é o franqueado que se adequa à franqueadora, a franqueadora que se adequa ao franqueado. Além disso, a gente trabalha com um custo bem reduzido, tanto de royalties como taxa de franquia. Isso viabiliza bem o projeto e torna mais viável.